É isso aí, estamos aqui rapaziada do grupo Estrela Maior, né? É, Estrela Maior Da onde queira, rapaziada aí? Franco da Rocha O Alemão João e o Malaquinho O Malaquinho tá levando o banjo da Marquesa aí, né? Nosso banjo pra rapaziada, o cara que tá ali em capo banjo aí Cara, o cara tá com o pergão aí, galera O cara tá com o captação ativa, né? Aí ó, captação ativa, banjão 1202, né? Comprou na loja virtual, né? Isso também E queria agradecer a rapaziada, estamos aqui na estação da Lapa Aqui no metrô aqui E logo mais confira o sucesso da rapaziada aí Beleza? Valeu